Vamos dizer mais um ponto para disputar a atenção. Temos que imaginar que, fora, crianças que são muito focadas naquilo que elas gostam, que não gostam, e videogames, YouTube, os adultos, eles compartilhando as suas atenções em várias coisas. Uma parte vai ser gasta em redes sociais, uma parte vai ser gasta em meios offline, uma parte será gasta também com conteúdos online e a vida. Fora uma exceção, ou seja, eu não vejo nenhum, não conheço nenhuma pessoa com mais de 15 anos que passa o dia inteiro a ver apresentações no YouTube. Acharia um pouco raro uma dona de casa de 30 anos, ela apenas comprasse aquilo que uma influência de um blog, etc. Mas eu sei que isso existe nesse ambiente, isso tem o seu valor, isso tem a sua capacidade de persuasão comercial. Logo, as marcas também estão presentes lá e devem estar presentes. Qualquer maneira, o desgaste já existe, inclusive, nesse setor e provavelmente a gente vai passar por uma segunda fase em que vai se aproximar muito mais do que nós conhecíamos das revistas, ou seja, o que eram as revistas? A revista é diferente dos jornais, ela tinha realmente, era informação, mas na verdade eram montras, eram montras da vida, né? As news magazine eram um pouco isso, né? Aqui estão reportagens, mas aqui também está produtos, tendências, moda, enfim, tinha que trazer essa coisa junto sempre. Então eu acho, provavelmente, que os blogs vão cada vez mais se arrevistando permitirem esses espaços comerciais, mas aquele blog de raiz, aquele blog de só uma pessoa completamente desligada, eu fiz isso aqui só porque é do meu gosto, a minha opinião não se vende, isso nem existe mais. E se existir, não vai ter urgência. E aí